Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Maicon. O game que eu vim trazer pra vocês é o Ben 10. Vamos lá. Esse é o Ben 10 Ultimate Island. Mano, esse é louco. Vamos lá, vamos testar esse game bacana. Galera, sempre checando a playlist do canal, beleza? E deixe seu joinha no vídeo aí, beleza? E comente também, valeu? Tamo junto aí, galera. Um pouco de ajuda aqui, Ben. Um pouco de ajuda. É o meu programa, Tennyson. Não você acha que estou tentando? Ah, não me deixe transformar enquanto a equipe continua. Nesta tela, você pode mudar quais alienos são escolhidos para a Ultimate Matrix. A porta está selada. Você vai precisar encontrar outra maneira. A porta está selada. Vamos lá. A criação é muito profunda. Você irá ir no catacomo. Você irá perder você. Você irá perder você. Você irá perder você. Vamos lá. da câmera beleza mal com o botão r3 ea movimentação com o botão l3 beleza monte de rato gigante nossa mano aquele rato aí temos o botão r1 para acertar a câmera eu acho que hoje você aqui mano caraca foi só passar mano temos aqui nossa mano nossa olha aqui você pode interagir com alguns objetos por estarem perto deles e pressa o botão de círculo circuladinha de leve, dá uma testada, a situação aqui ó o moleque manja dos para no erro e apertando l1 mostra o que interessa interagir com bola nossa mano ai você vou quebrar na mão velho a mão não vou quebrar na mão isso aí nossa parece até lá a boca para porrada logo a casa muito fraquinha olha isso aí, você pode atingir os atatos juntos pressa o botão de círculo consecutivo você pode ter um combo de três atatos pressa o botão de círculo três vezes em uma vez você sabe que o Ben pode transformar um e a parte dos atatos diferentes e tem vários ações diferentes soltamos cada análise de você tem quatro atatos diferentes diferentes Pegue a R2 e pressa X, quadro, triângulo ou círculo, escolha o que você vai usar para cair o botão. P.S. 2. Toma, toma! O ponto que interessa. Sobe, enfim. Está fraquinho. Está fraquinho. Oh! Quase! Vamos lá! Criaturas ou círculos, podem ser completamente desmarrados por humongos. Pressa o botão quadro quando você estiver perto de um desmarrado. O que você está fazendo aqui? Eu não vou deixar você acertar com isso! Isso é tudo! Nossa! Aí sim! Ficou bombado! Nossa, mano! A coisa é covardia com os caras pequenininhos. Covardia, mano! Taaah! Dano chupotadas! Aí! Vamos lá! Você pode criar dois clones de Ela está dando ali a indicação para me trocar para aquele robôzinho Beleza, vamos lá Aqui já tem um quebra-cabeça Interagir O que é isso que é? Não tem um quebra-cabeça para resolver aqui Galera, eu vou fechando o vídeo por aqui Era mais para mostrar o jogo mesmo Para dar uma ideia de como é o jogo, beleza? Vou jogar um pouco mais Só queria ter essa primeira impressão com vocês aí, entendeu? Então é isso aí, galera Tamo junto e misturado aí Falou, galera Fui